18 de junho, Santos, Marco e Marciliano Marco e Marciliano eram irmãos gêmeos de uma família romana. Eles foram convertidos à fé em sua juventude. Presos sob o imperador Diocleciano, eles foram jogados em uma masmorra, depois de vários interrogatórios que demonstraram sua firmeza na fé. O prefeito da cidade condenou-os a terem suas cabeças cortadas após uma espera de trinta dias. Os dois irmãos foram então transportados para a casa de Nicostrater, chanceler do prefeito e doutor. Os pais, Tranquilino e Marciliano, suas esposas e filhos lançaram-se aos seus pés, derramando lágrimas e enviando-lhes palavras capazes de tocar seus corações, tentando fazê-los rever seu depoimento. Os mártires, comovidos com esta comovente cena, começaram a derramar lágrimas com as de seus pais, suas esposas e seus filhos, temendo que ainda não resistissem às terríveis torturas. São Sebastião, capitão ao serviço do imperador, sempre no apoio aos bravos mártires, não teve medo de se expor à morte, lembrando aos seus santos irmãos os ensinamentos da fé, as esperanças imortais de uma outra vida e o castigo dos apóstatas. Suas palavras reavivaram a fé dos dois mártires, implorando até uma mudança no coração de todos os presentes. Sebastião devolveu a Zoé, esposa do escriturário Nicostrato, o uso da palavra, que havia perdido por seis anos, convertendo-a assim junto com Tiburtsino e Nicostrato, a fé cristã. Zoé, Nicostrato, Tranquilin, Mártice, as esposas e os filhos dos dois mártires receberam o santo batismo e depois derramaram o seu sangue pela fé. Após a conversão, segundo a história, Cromácio libertou Marco e Marceliano, mas eles foram novamente presos pelo sucessor Comácio e levados ao juiz, que depois de ter tentado em vão fazer os gêmeos se arrependerem por terem adorado ao Senhor, os mandou pregar em um pilar e depois de vinte e quatro horas, louvando e bendizendo a Deus, foram transpassados por uma lança. Santos, Marcos e Marceliano, rogai por nós. Música Amém.